E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana pro seu GTA, a pedido de algumas pessoas aí. Eu postei recentemente um Cleo mod do Superman, onde você pode estar selecionando vários personagens de skins do Superman. Um mod feito pelo Águia X2 no vídeo anterior, que você pode estar conferindo junto com os poderes. Só que algumas pessoas também pediram uma opção de poder jogar com o CJ como um Superman, né? Colocar o Superman para o CJ, transformar o CJ no próprio Superman. Alguns links antigos tá até off, outros tá difícil de encontrar, né? Mas como eu já tinha encontrado aqui, eu vou compartilhar aí pro pessoal também, pra facilitar também nas buscas aí, né? O pessoal aí da Colômbia mais, né? Porque pra nós aqui é fácil de encontrar, só que pelo meu canal tem muita gente visitando de outros países. Eles estão pedindo também o CJ como outras roupas, né? Tem gente que nem sabe, a gente tem os Cleo mods antigos aqui no Brasil. Vários Cleo mods feitos aqui por brasileiros, né? Que muita gente do exterior não sabe, né? O pessoal cria o próprio blog, edita, faz lá e fica no próprio blog brasileiro aqui, né? Não é difundido igual, então vou contar compartilhando, tá? Então, ó, eu coloquei aqui umas roupas simples, tá? Vou colocar tudo que tem de roupa, dá pra você alterar a roupa do CJ. O mod é antigo, como eu tô falando. Mas, quem quiser, pode estar utilizando, ó. Adiciona direto na pasta do mod Loader, CJ como um Superman. Tá aqui, ó, eu já adicionei aqui a parte das roupas, tá? E junto com este mod aqui, vai ter um mapa aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Aqui, Superman Pack Update. Que é alguns objetos, três objetos relacionados ao Superman, tá? Esses três objetos seriam a estátua do Superman, né? O pessoal fizeram ali o globo do planeta diário, que tá em cima do prédio mais alto de San Andrés, tá ali, ó. Dá pra ver ali, ó, algum arquivo. E um outro mapa que tá lá em San Fierro, lá, que é onde o Superman, lá, entra. Naquela estrutura de gelo que eu me esqueci o nome lá. O mapa, ele conversa com o pai dele, lá, que fica gravado, lá, nas pedras de cristais. Eu já vou lá, tá? Então, deixa eu demonstrar a roupa aqui, ó. Esse mapa é feito pelo Kalel. Algumas roupas aqui também são feitas pelo Kalel. E um outro carinha aí, que os créditos vão estar juntos aí no download. Então, ó, aqui eu posso estar selecionando o estilo Clark Kent, para o CJ, né? Vamos transformar aqui o CJ no Clark Kent. Facinho, ó. De ex-ex, as roupas, vai tá aqui, ó, no terno de gola. Aqui, ó, a mão dele até ficou branca ali. As pernas, também no de ex-ex, aqui, ó. Calça de lã. E tá pronto. Vem esses arquivos. Se quiser colocar um sapato social, ó, vai lá no GTS também. Coloca o marronzinho para combinar, né? Que já é tudo original do jogo. Então, utilize o CJ original, tá? O corte de cabelo aqui para ficar com a cara do Clark Kent é o Elvis. Corte de cabelo Elvis Presley. Aqui, ó. E o óculos. Também vem um óculos também, ó, para enganar aqui, ó. Cadê? Óculos. Óculos escuros aqui, ó. E olha aí. Pronto, uma versão do Clark Kent para o seu GTA Sunday com o CJ. Você pode fazer todas as missões do jogo utilizando essa roupa. É só ir lá no Save Game e salvar, tá? Agora que você já sabe qual que é as roupas, tá? Você pode estar utilizando aí o CJ como Clark Kent. Se você quiser como super-homem, tá? Tem um... Vai vir... Coloquei todos os packs de roupas de Superman aí. Vai ter o pack de roupas também, ó. Que altera... Deixa eu abrir aqui, ó. É que eu coloquei só esse aqui que é um pack. São três pacotes de roupas que dá para adicionar aí. Só que tem que escolher entre um aos três. Eu coloquei só esse primeiro aqui só para demonstrar rapidamente. Tem uma roupa especial aqui que foi feita pelo Kalel. Com o parceiro antigo do canal aí, né? O traje de escrava aqui, ó. Que é este aqui. O Superman, versão cibórgula. Tá? Também é antigo, né? Básico. Ele tem a capa dele, ó. Tem que colocar a corrente. A África. A corrente é África. Africana, ó. E coloca a capa nele, ó. Aí dá para você fazer as missões de boa também. Isso aqui é as roupas mais básicas aí que eu estou demonstrando para vocês. Que já estava aqui no meu GTA, tá? Tem outro pacote de roupa mais completo. Que é ultra-autor. Vou deixar tudo junto no download aí. Junto com o mapa aqui também que eu vou demonstrar. Ali, ó. O planeta diário. Uma tela alta. Que no final do vídeo. Eu vou estar ensinando como vocês instalarem pelo mod Loader, tá? Porque a instalação original desses objetos em mapas era da forma antiga. Utilizando o Alcise e o MG Editor. Então, vou arranjar uma forma aqui para vocês instalarem pelo mod Loader. Então, olha aí. O globo do planeta diário. Você pode entrar também vindo aqui por baixo do prédio. Aqui, ó. Vai sair lá em cima também. Do mesmo jeito, ó. O prédio está localizado aqui no centro do mapa. Para quem quiser ir até lá. A estatueta de adoração do Superman aqui, ó. Está neste local aqui também. Que a gente pode estar indo lá. É desse lado. Lá embaixo. Olha ali, ó. Já dá para ver de longe a estátua, tá vendo? Um pezinho aqui. Também bacaninha. Feito pelo Kalel, tudinho, né? Olha a estátua. Está até pegando fogo aqui. Bacaninha aí. Vai enfeitar o seu GTA San Andreas. No outro pacote de roupa que eu estou falando aí. Que não é esse aqui. É um outro. Vai estar tudo separadinho para vocês escolherem. Você vai alterar, se vocês adicionarem tudo no mod Loaders. Nos outros pacotes de roupa. Onde você escolhe um pacote lá do Superman clássico. Ou Superman do retorno. Ele altera até as pichações. As tags. Tudo de imagens do jogo. Alguns Loadis Screens. E tudo mais. O outro mapa. O outro mapa lá do Superman, né? Onde ele conversa com o pai dele lá. Dos Cristais de Gelo. Que eu não me lembro. É um nome não sei o que. Estrela. Estrela. Eu não me lembro o nome. Mas está localizado por aqui, ó. Neste lugar. Na Baía de Sanofiero. Tá? Então. Deixa eu fazer um teletransporte. Rápido até lá. Aqui, ó. Já está até marcada aqui. Pronto. Deixa eu ver se já dá para ver. Olha lá. Já dá para ver de longe ali um. O mapa aqui, ó. Eu aproveitei e retexturizei o mapa, tá? Para deixar aí. Pelo menos em alta definição. Aumentar um pouco a definição do que é a versão antiga. Do Kalel, né? Então, ó. Para ficar bem mais. Bem mais realista, né? Retexturizei para o Kalel aqui, ó. Olha aí. O Superman entra aqui, ó. Que bacaninha, hein? Dá para ver até a imagem ali, ó. Com o... Se eu não me engano, é o pai do Superman que conversa com ele. Faz tanto tempo que eu vi o filme. Aí aparecem uns cristais de gelo ali, ó. Show de bola, hein? E é isso aí, galera. E eu vou... Deixa eu demonstrar rapidamente agora como vocês podem estar instalados. Está falando, tá? Então, vamos lá. Então, a instalação vai ser da seguinte forma. Você tem aqui o seu GTA, né? E aqui... O pack do Superman. Quando você fizer download, vai vir as roupas. Tá? Você pode escolher entre o... A que eu demonstrei agora em primeiro. Clark Kent e o... Ciborgue Superman. Tem algumas fotos pra você saber. Né? Que eu demonstrei agora. E... Adiciona dentro do... Mod Loader. Ou... Você pode escolher a segunda opção também. Tá? Tem algumas fotos. Ó. Essa aqui é a segunda opção. É a mesma coisa. Só que mais completo. Tá? Pichação nova. Que é novas tags, ó. É o Clown Mod já bem conhecido aí. Você pode estar... Adicionando a... O estilo clássico do Superman. Ou estilo do Returns. Só você copiar tudo isso aqui, ó. Copiar. E colocar dentro da pasta do Mod Loader. Aqui, ó. Você pode estar fazendo assim. Pra instalar o mapa... Tem a opção original. Pra você instalar a forma antiga, né? Com o programa Alciss. Ou... O... Que eu deixei pronto aqui pra você instalar pelo Mod Loader. Pra você instalar pelo Mod Loader. Tá? Tá até aqui o programa Alciss. Já. Vou deixar tudo junto. Tá? As fotos aqui. Que eu demonstrei naquela hora. Pra vocês saberem. Do modo original. Até as texturas vão estar original, tá? Então temos aqui, ó. A pastinha do Mod Loader. Quando você abrir, você pode copiar. Prestem atenção. Aí. Colar. Aqui. Apareceu aqui, ó. Tá? Tá? Tem uma pasta... Cleo aqui. É opcional. Tá? Eu nem recomendo colocar. Porque... Ele vai adicionar um... Um ícone de... Save Game. Lá no... Na ilhazinha de cristal. Lá do Superman. Então, ó. Tá aí. Quem quiser pode deixar também. Vocês vão ter que adicionar. Eu deixei aqui. Os arquivos. Dentro do GTA 3.img. Que é o... A estátua. O... Forte 3. Esse é o nome lá, ó. Da ilha. Forte 3. Do Superman. O globo. E a estátua. Todos esses arquivos. Dentro do GTA 3.img. Que é este aqui. Então, olha. Presta atenção. Essa é a manha, ó. No seu GTA. Se o GTA tá funcionando de boa. Beleza. Você vai vir aqui na pasta Models. Essa é uma opção que eu... A única opção que eu tenho para ensinar vocês é essa, ó. Vocês veem aqui, ó. No GTA 3.img. O meu é original. Eu não coloco nada aqui dentro. Olha o tamanho dele. 896 MB. Original. Do jeito que veio. Até a data, ó. 2 do 3 de 2005, ó. Tá? Que é a data que foi criada para o CD de DVD de instalação. Então, ó. Vou copiar ele. Tá virgem, virgem, ó. Vou lá na pasta do Superman aqui. Que eu coloquei, ó. E vou colar ele aqui dentro. Tá? O Modulo Adder mais recente é que vocês vão instalar. Ele vai reconhecer esse arquivo aqui dentro, tá? E não vai reconhecer o da pasta Models. Então, aqui vai continuar intacto. Original. Você vai alterar este. Se caso você queira testar esses mapinhos aqui do Superman. Adicionou. Vai lá no Alcis. Que vai vir aqui, ó. Alcis. E venha selecionar este arquivo aqui. IMG, ó. Tá vendo? Arquivo IMG. Vamos lá no Alcis, ó. Abrir aqui. Open. Na pasta do GTA. O meu GTA. Que eu acabei abrindo aqui, ó. Tá aqui. Tá? Então, vamos lá. Abrir ele. Modulo Adder. Superman Pack. E, ó ele aqui de novo, ó. Abrir. Abriu. Agora vamos selecionar estes arquivos aqui, ó. Que está aqui dentro, tá? Os arquivos aqui adicionem. Então, vamos lá. Vocês veem aqui nessa seta aqui, ó. Pra baixo, tá vendo? Que é para incluir os arquivos dentro do IMG. Essa outra seta aqui é pra retirar. Exportar. Aqui é para importar, incluir. Então, e remover os existentes também, tá? Então, ó. Vamos incluir, ó. Vamos lá na área de trabalho. Que a gente vai incluir os arquivos. Que estão aqui no mod. Que vem no mod. Então, CJ Superman. Aqui, ó. CJ Superman. Mod editado aqui, ó. Adicione, ó. Olha aqui os arquivos. Seleciona todos. Tá? Organizar. Selecionar tudo. Abrir. Ficou verde todos os arquivos. Confirma se está tudo aqui. Salva. E o garantia que eu rebuild. Prontinho. Zerou. Já está adicionado os arquivos. Aqui está editado. O outro lá está original. Mas o mod. Loader vai reconhecer este. Então, tudo que você adicionar. Dentro desse arquivo. Img. O mod. Loader vai reconhecer. Tá? Essa é uma opção. De instalar. Esses mapas aí. Complicado. Pelo mod. Loader. Através do GTA 3. MG. Então, ó. Vamos iniciar. Outra coisa. Esse sistema. De adicionar mapa. Do. No mod. Loader. Aqui. Ele não é compatível. Aqui no meu GTA. Com esse. Launch. Aqui, ó. Algumas pessoas. Já devem conhecer. Tá? Foi compartilhado. Lá no site. Da Mix Mods. Aqui é um launch. Launch GTA Santos compacto. Quando iniciar ele. Ele. Não inicia. Ele acaba travando aí. Dando um erro. Tá? Então. Inicie pelo launch original. Que já vem no jogo. Crackeado, né? Então. Só iniciar normalmente. Tô utilizando o carregamento rápido lá. Lá. Ah. Eu esqueci de uma coisinha aqui. No. Não vai iniciar de jeito nenhum aqui. Tá? Começou a travar. Porque na roupa que eu coloquei. Esse daqui. A versão mais completa. Ele vem aqui dentro. Essa pasta de script. Aqui, ó. Que isso aqui é pra carregar. É pra fazer carregar. Quando você iniciar um novo jogo. Tá? Eu posso tá removendo aqui. O mod load vai carregar. Só que você tem que iniciar um novo jogo. Dar um new game. Tá? Então se eu remover essa pasta aqui, ó. Só o script. Aí o jogo vai carregar. Porque ele. Eu tô abrindo um save game. Utilizando esse script aí. Ele vai dar erro. Então, ó. Tinha até esquecido daqueles scripts ali. Só que o CJ tá com as roupas bugadas aqui. Tem que colocar as roupas certas nele. Deixa eu ver se a especial tá pronta. Já tá pronta aqui o novo CJ. Com a roupa especial, ó. O que eu havia falado. Agora a capa dele. Eu não sei se... Ah, tá. É a mesma. O mesmo esquema do anterior. É outra versão. Essa daqui é a versão do retorno, né. Que o símbolo do pé dele modifica. Tá? É melhor deixar sem aquele script lá. Pra evitar qualquer erro, tá? E o mapa já foi adicionado. Olha lá. Em cima lá, ó. Entendeu? Deixa eu ativar aqui o... O voo aqui, ó. Tá? No esquema. Com aqueles arquivinhos Cleo mod, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Lá, que o... Do Kaleo lá. Não tem muita se inventinha não. Aqueles arquivos lá. Um deles, se você apertar a tecla 1. Do teclado, coloca o... É que eu acho que... Eu não lembro se tá lá. Eu acho que deve tá. Ele coloca a capa, né. Acho que deve tá. Deixa eu ir lá no... No mapa do... Aqui, ó. Pra ver se tá ativado lá. O save game. O ícone de save game. E coloca a capa, só. Quando você apertar... Quando você tá sem a capa e põe as roupas... Ah, tá aqui, ó. O ícone aqui. O novo ícone de save game, ó. Como eu já tô com a capa, tá. Se aperta a tecla 1. Ele coloca a capa. Caso você... Você não saiba qual que é, ó. Ele aparece aqui um... Você salvar aqui e iniciar aqui nesse... Negócio aqui, ó. Tem muita 120 não, praticamente, né. Mas... Tá aí, eu vou deixar aí. É opcional. É, funcionando direitinho através do mod Loader. Nesse sistema de... Instalação de mapa. Tá. Testado. Então, tô aí compartilhando aí. Beleza, então, galera. Então, tá aí a nova... Versão do Superman. No seu mapa. Beleza, então, galera. Então, fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.